E agora eu queria chamar minha tribo, meus queridos tribalistas. Três, quatro, eu não quero ganhar, eu quero chegar junto sem perder, eu quero um a um com você. No fundo não vê que eu só quero dar prazer, me ensina a fazer canção com você em dois. Pouco a pouco me perder, ganhar você, muito além do tempo regular, nem tá. Esse jogo não vai acabar, é bom de se jogar. Eu não quero ganhar, eu quero chegar junto sem perder, eu quero um a um com você. No fundo não vê que eu só quero dar prazer, me ensina a fazer canção com você em dois. Pouco a pouco me perder, ganhar você. Esse jogo não vai acabar, é bom de se jogar. Nós dois, um a um, nós dois, um a um, nós dois, um a um, nós dois. Me ensina a fazer canção com você em dois, em dois, em dois. Me ensina a fazer canção com você em dois, em dois. Me ensina a fazer canção com você em dois. Me ensina a fazer canção com você em dois. Obrigado.